Vá para a Zanadinha do Contadinho Vá para a Zanadinha do Contadinho do Pai Vá para a Zanadinha do Contadinho do Pai Vá, puxa, meu solinho, riso Aí, vai Puxa, meu solinho, riso Falando, vás, pés, só no último volume Do canto e lindo e reto E vê como nós gostamos, eu tô marrendo demais Mas os menores agarrem, é o que só as faz Várias anadinhas no contadinho Várias anadinhas no contadinho do banho Várias anadinhas no contadinho do banho Várias anadinhas no contadinho Eu vou sentir na cena, nem relax se contar Você me pude já com gostinho, me calma Várias anadinhas no contadinho do banho Várias anadinhas no contadinho do banho Várias anadinhas no contadinho do banho Gosta da sacanagem, né? 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 Gosta da sacanagem. notícia da sacanagem, né? Gosta da sacanagem, né? Eu te passo de bolha na panela manta, mas eu to de peso, dando pra fora, eu já te passo Eu te passo de bolha na panela, vou te elevar Amém, agora você reconciliar minha beleza, não é, fortaleza E se meus trabalhos a fica pra lá, eu trouxe a prazo Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.